As vacinas que salvaram a humanidade ao longo da história Bom, a vacinação generalizada ajudou a diminuir ou praticamente eliminar muitas doenças perigosas e mortais em todo o mundo. No entanto, como as vacinas têm sido tão eficazes na remoção de ameaças, às vezes é difícil avaliar o quão importante elas são para a saúde pública. Bom, de uma forma geral, somos muito ruins em medir riscos. Portanto, quando não vemos muitas pessoas morrendo por causa de alguma doença, pensamos que não é tão fatal assim. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você quatro doenças que você pode ter esquecido ou minimizado graças à eficácia das vacinas em eliminá-las. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje e quer receber mais vídeos como esse assim que saírem, não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse assim que saírem. Vamos para o vídeo. Número 1. Varíola Bom, você sabia que a varíola é uma doença humana que foi erradicada globalmente por meio de vacinas? Bom, em 1796, um médico inglês chamado Edward Jenner, observou que as mulheres que ordenhavam vacas leiteiras que tinham uma versão mais branda da varíola e eram contaminadas pareciam ganhar imunidade à varíola. Então Jenner, para testar sua teoria, extraiu o pus das feridas de uma vaga contaminada e inoculou esse pus em um corte feito no braço de um menino de 8 anos. Ele chegou a ter alguns sintomas leves da doença, mas logo se recuperou. Após isso, o menino foi exposto à varíola comum e não desenvolveu nenhum sintoma da doença mortal. Nesse momento, Jenner percebeu que havia desenvolvido uma maneira de evitar a doença. Bom, o experimento, embora altamente antiético para os padrões atuais, foi um grande negócio para a humanidade. Isso porque a varíola pode matar até 30% das pessoas que contraiam a doença e já matou um número enorme de pessoas aqui na América do Sul e do Norte. Bom, pouco tempo depois, Jenner desenvolveu a vacina e a Espanha começou a usá-la para vacinar pessoas em todo o seu império. Os britânicos logo o seguiram e na década de 1850, Massachusetts se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a impor vacinação contra a varíola. Bom, em meados dos anos 1900, logo após a Segunda Guerra Mundial, os países em todo o mundo decidiram por que não se livrar da varíola de uma vez por todas. E assim, eles empreenderam um esforço como nenhum outro que levou à erradicação da varíola em 1979. Número 2. Gripe Bom, durante a disseminação inicial do Covid-19, houve muita discussão se a nova doença infecciosa era realmente séria ou como uma gripe, ou seja, não uma ameaça. No entanto, a gripe continua sendo uma doença mortal que causou pandemias anteriores, e tem sim o potencial de causar também danos graves à saúde. Bom, para você ter ideia, o Centro para Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, estima que a gripe causa 650 mil mortes por ano associadas a doenças respiratórias da gripe. Bom, o surto mais mortal já registrado na história foi em 1918 e 1919. Essa pandemia de gripe matou cerca de 675 mil pessoas só nos Estados Unidos, e até 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Para você ter ideia, é um quarto da população brasileira atualmente. Bom, em 17 de abril de 1957, Maurício Hilleman percebeu que a pandemia estava a caminho dos Estados Unidos. Naquele dia, o New York Times noticiou um grande surto de gripe em Hong Kong. No entanto, um detalhe em particular chamou a atenção do médico. Nas longas filas de espera para as clínicas, o jornal dizia, abre aspas, mulheres carregavam crianças com os olhos vidrados amarradas nas costas, fecha aspas. Depois disso, ele rapidamente começou a trabalhar, esperando a notícia que havia uma pandemia chegando, e pressionando para desenvolver uma vacina antes que as aulas começassem no outono. Bom, o primeiro caso de pandemia de gripe apareceu na província de Guixou, no sudeste da China, em fevereiro de 1957. Quando Hilleman leu sobre isso em abril, a revista Times relatou que cerca de 250 mil residentes de Hong Kong, ou cerca de 10% da população da região, já estavam recebendo um tratamento para essa nova doença. O grande problema é que o vírus mudou naquele mesmo ano. Bom, Hilleman fez uma observação de que as duas proteínas-chave do vírus da gripe passaram por pequenas mudanças. Ao comparar o vírus do militar da marinha com o vírus da gripe anterior, ele descobriu que houve uma mudança drástica. Ambas as proteínas eram completamente diferentes do que eram antes. Isso significa que elas não tinham apenas mudado, e sim se transformado em um novo vírus, uma cepa de gripe completamente diferente. E Hilleman não conseguiu encontrar nenhuma evidência de imunidade da população a essa nova cepa. Então ele enviou o vírus para outras organizações de saúde para confirmar suas descobertas. E essas organizações descobriram que as únicas pessoas que tinham anticorpos contra o vírus eram um pequeno grupo de 70 a 80 anos que sobreviveu à pandemia de gripe russa em 1889 e 1890. Com esse conhecimento, Hilleman divulgou um comunicado à imprensa anunciando que uma nova pandemia de gripe estava acontecendo e chegaria aos Estados Unidos em setembro de 1957. Embora tenha encontrado alguma resistência, ele conseguiu convencer as empresas a começar a trabalhar em vacinas contra a gripe que estavam quase prontas até então. Bom, os ovos de galinha fertilizados seriam necessários para essa produção, então ele disse às empresas para lembrar os fazendeiros de não matar seus galos no final da estação de incubação. Bom, fazer uma vacina para uma nova cepa de gripe é muito diferente de fazer uma vacina para algo completamente novo como o Covid-19. Bom, médicos e cientistas desenvolveram vacinas viáveis contra a gripe pela primeira vez na década de 1940. Então eles não estavam começando a partir do zero quando foram trabalhar na vacina contra a gripe de 1957. Bom, quando a nova cepa de gripes atingiu os Estados Unidos em setembro, exatamente como Hilleman havia previsto, o país estava pronto com uma vacina. O vírus apelidado de gripe asiática matou cerca de 70 mil a 116 mil americanos e milhões de pessoas em todo o mundo. E os especialistas sugerem que teria matado muito mais se não fosse pela vacina. Bom, antes de sua morte em 2005, Hilleman ajudou a desenvolver mais de 40 vacinas, muitas delas para doenças infantis. Por esse trabalho, os especialistas atribuíram a ele o crédito de salvar milhões de vidas. E em 1988, ele recebeu a Medalha Nacional de Ciência por suas contribuições à saúde pública. Número 3. Raiva Bom, essa doença mortal, que causa um comportamento de irritabilidade, mal-estar geral e sensação de angústia, não é mais uma grande ameaça no mundo nos dias de hoje por causa das vacinas. Bom, nesse caso, a maioria das vacinas que ajudaram a salvar vidas humanas não são usadas em humanos, e sim em outros animais que podem transmitir a doença e infectar humanos. Bom, os programas estaduais contra a raiva têm diretrizes para vacinar animais de estimação em animais selvagens e rastrear animais que possam ter raiva. E qualquer humano que for mordido por um animal, independentemente de um animal ter sido vacinado, deve ir ao médico ou hospital para receber a vacina antirrábica. Bom, embora a raiva ainda seja uma ameaça em algumas partes do mundo, muitos países têm programas robustos de vacinação e rastreamento. Bom, a primeira vacina contra a raiva deve-se ao microbiologista francês chamado de Lusie Pastet, que desenvolveu em 1885 a vacina antirrábica. Número 4. Polio Bom, a poliomielite já foi uma das doenças infantis mais temidas no mundo. Isso porque a infecção viral pode causar paralisia temporária ou permanente, como aconteceu com o cadeirante Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, de 1933 até a sua morte em 1945. Bom, para você ter ideia, essa paralisia poderia impedir o corpo de uma pessoa de respirar por conta própria. E é por isso que tantas pessoas infectadas tiveram que ser colocadas em um pulmão de ferro. Bom, para você ter ideia, no final dos anos de 1988, essa doença estava incapacitando mais de 350 mil brasileiros a cada ano. Bom, durante os testes feitos em 1957 para a vacina contra a poliomielite de Jonas Salk, os pais se reuniram para inscrever seus filhos para tomar a vacina. Como resultado, 623.972 crianças receberam a vacina ou um placebo. E como resultado, os testes mostraram que a vacina era de 80% a 90% eficaz na prevenção de poliomielite. Bom, graças à vacinação contínua de crianças até hoje, nenhum caso de poliomielite se originou nos Estados Unidos desde 1979. No entanto, a polio não foi erradicada e continua sendo uma ameaça no Afeganistão e Paquistão. Bom, embora seja um fato histórico que as vacinas conseguiram aumentar a expectativa de vida em todo o mundo, o movimento contra elas levantou um surto alarmante de doenças que eram consideradas quase erradicadas. Mas como você pode ver no vídeo de hoje, as vacinas estão presentes há centenas de anos em todo o mundo e salvando milhões de vidas. Então, o que você acha das vacinas? Você acredita que é realmente importante aplicar todas as doses recomendadas? Bom, compartilhe sua opinião conosco aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma e você quer receber mais vídeos como esse assim que saírem, não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse assim que saírem. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho